Olá a todos e todas, imagino que a transmissão já esteja acontecendo. Nós contabilizamos mais de 200 pessoas agora participando dessa reunião virtual. Eu peço só mais um minutinho para a gente efetivamente começar a reunião, só para dar aquela ajeitada para quem está do outro lado e também do nosso pessoal técnico aqui. Pergunta para o nosso pessoal técnico se já podemos. Tem muita gente aí, André? Então, com as 240 pessoas que estão aqui nos seguindo, eu agradeço demais nesse momento tão excepcional para todos nós, na universidade e fora dela, estarem dispostos a pensar, enfim, o que pode ser do nosso futuro na universidade. Eu quero registrar que aqui na sala, com os espaçamentos necessários, como determinado pelas autoridades sanitárias, temos a presença de vários pró-reitores, em particular da equipe da Prograde, também da PRPPG. Para fazer um pouquinho essa apresentação, eu vou fazer uma fala inicial, na sequência, o pessoal da Prograde toma a dianteira, inclusive para fazer especificamente a apresentação que nós preparamos. E daí, na sequência, enfim, eu dou as diretrizes sobre como fazemos, o que nós estamos pensando, qual que é a ideia, porque eu sei que tem bastante ansiedade e dúvidas sobre, enfim, o que vai ser apresentado, o que é isso, que bicho é esse. Eu quero, exatamente por isso, fazer essa fala inicial, para explicar algumas coisas logo de saída. Vejam, a universidade está parada. Desde ontem, com a radicalização das medidas que tomamos, a universidade, virtualmente, só funciona em atividade remota. Mesmo o acesso às instalações da universidade agora estão reguladas com a mediação, enfim, dos diretores e chefes das unidades. A universidade está parada como, basicamente, tudo está parado ou parando. Nós estamos vivendo uma situação excepcional, não preciso dizer isso a ninguém. Uma situação que é excepcional e que ainda tem um horizonte muito indefinido para nós. Se, de um lado, diziam que em 45 ou 60 dias, as primeiras coisas que eu ouvi, inclusive, das autoridades de saúde aqui no domingo, era que em cerca de 40 dias nós estaríamos no pico dessa pandemia aqui, vocês devem ter visto que o ministro da Saúde, nas suas manifestações oficiais, ele tem dito outras datas, fala que nós vamos ter uma ascendente até o mês de junho, que seria o chamado platô, e que, enfim, a normalização começaria a acontecer a partir de julho e agosto. Isso nos diz uma coisa de saída. Claro que a suspensão do calendário que nós fizemos é alguma coisa que pressupõe que continuemos isolados a partir do dia 30 de março. Ninguém vai retomar a atividade presencial, a universidade não vai funcionar a partir do dia 30 de março. Eu acho que nós temos um horizonte longo de excepcionalidade, mas não podemos dizer exatamente quanto tempo isso vai durar. Uma situação nova e uma situação indefinida. Eu acho que nós resolvemos, naquilo que nos cabia, fora o hospital de clínicas, nós resolvemos aqui, enquanto instituição de produção e de reprodução de conhecimento, a questão da pandemia nos isolando. O passo que estamos é esse, o isolamento social. Agora, eu acho que a tarefa é começarmos a pensar se, nessa situação, que pode ser longa, que pode ser de muitos meses, nós temos condições de iniciar algumas atividades que respeitem, de um lado, essa situação de isolamento, ou seja, atividades que têm que ser feitas em casa ou remotamente, e que, enfim, sejam adequadas a uma situação de absoluta excepcionalidade como essa. O que eu quero dizer é isso, gente, como premissa dessa conversa. A gente está vendo uma situação nova e indefinida. Vale dizer, eu acho que é necessário fazer um convite a toda a comunidade, aos que ensinam e aos que aprendem da nossa instituição, a pensar agora com premissas que são diferentes daquelas que pensaríamos se não estivéssemos numa situação de pandemia e numa situação de isolamento domiciliar. Nós temos que ver as possibilidades do ensino, seja na graduação e na pós-graduação, ter alguma condição de retomada ou de alguma atividade, em que grau, considerando essa grande excepcionalidade. Aquilo que será apresentado hoje não vai ser uma proposta de ensino à distância ou de educação à distância. Percebam que essa é uma coisa, digamos, que está dentro, a educação à distância, dentro de um leque muito maior, onde existem tantas alternativas, serão hoje aqui apresentadas, que vão desde algumas mais tecnológicas até algumas mais simples. Então, eu quero dizer isso. Nós temos que ser flexíveis nesse momento, inclusive na apresentação da proposta. Essa é uma premissa. A flexibilidade. Nós temos que levar em conta a flexibilidade que corresponde à imensa diversidade interna que a universidade tem. As nossas áreas, se você pega aqui nas humanas, na educação, nas jurídicas, sociais aplicadas, o SACODE tem uma certa, apesar das suas diferenças, uma certa homogeneidade agrária, saúde, biológicas, engenharias, enfim, o CEPTE, os campos do interior, tem as suas peculiaridades, as exatas, e por aí vai. A terra, enfim, cada um tem as suas especificidades internas com os seus saberes. Como sabemos que existem grandes especificidades nas disciplinas a serem ensinadas, tanto na graduação, quanto na pós-graduação. Uma diversidade interna, disciplinas teóricas, disciplinas práticas, disciplinas que são muito mais permeáveis, há alguma forma de educação remota, outras menos. Esse desafio tem que ser enfrentado, portanto, com essa imensa flexibilidade institucional. Flexibilidade, eu quero dizer, que tem que respeitar, em primeiro lugar, a autonomia docente. Nós temos também uma grande diversidade docente, a autonomia pedagógica do professor na definição eventual destas estratégias que vamos propor, como um início de conversa. Essa autonomia pedagógica tem que ser respeitada para seguir um ou outro caminho, tendo em conta essa diversidade interna, e tendo em conta também, vamos ser bastante francos, que nem todos os nossos professores têm a mesma facilidade na interface com as novas tecnologias. Existem aqueles que são super tecnológicos, nós temos muitas matérias que já são dadas de modo remoto, temos aqueles que são menos habituados. Esse leque também tem que ser considerado na conversa que nós vamos colocar aqui para a nossa comunidade. Essa flexibilidade tem que se refletir na flexibilidade dos procedimentos, dos prazos, dos calendários, isso é uma tarefa para a administração dentro desse cenário que lhe será apresentado. Vale dizer, tudo aquilo que a gente vier a discutir na sequência sobre calendário, sobre trancamento de curso, enfim, sobre matrículas, etc., é alguma coisa que tem que também seguir um regime excepcional. E, finalmente, nós temos que levar em conta, e por favor, saibam que essa é uma premissa dessa conversa também, a imensa diversidade dos níveis de inclusão digital que os nossos estudantes têm. Nós temos estudantes, sabemos disso, que sabem muito mais de tecnologia que os professores, que sabem bastante das nossas plataformas, e, ao mesmo tempo, nós temos uma parcela muito significativa de estudantes que não têm acesso digital, que, às vezes, não têm acesso até ao sinal da internet, e nós precisamos ver isso, como lidaremos com isso. é por isso que o leque tem que ser amplo, por isso que as possibilidades têm que ser muitas, por isso que a conversa tem que ser flexível. Eu acho que a premissa inicial aqui dessa reunião é precisamente essa. Caros, coordenadores de curso, coordenadores de programas de pós-graduação, chefes de departamento também convidados, diretores do setor. Nós temos que ter um menu bastante amplo, suficientemente flexível para ser um início de conversa, é esse o sentido, um início de conversa com a comunidade para ver as condições de possibilidade de uma retomada em algum nível das nossas atividades. O quanto essas atividades vão equivaler a 100% ou um outro percentual daquilo que inicialmente era o nosso calendário, essa é uma discussão que nós temos que amadurecer. Nós temos ideias mãe aqui, nós temos uma proposta. Eu acho que cabe à gestão nesse momento pensar nessas alternativas e propor isso à comunidade. O convite que está sendo feito a vocês, coordenadores de pós e de curso de graduação, chefes de departamento e dirigentes da universidade, é a partir dessa proposta, desse início de conversa que é feito nessa reunião e que vai ser apresentado a partir de agora, possam contribuir para construir alguma coisa com sugestões, com aperfeiçoamentos, com críticas, para que tenhamos a noção, se temos condições de montar uma normativa, que oportunamente depois dessa consulta, dessa discussão, seria colocada à consideração do CEP, para uma retomada na sequência, que pode ser no dia 30, vamos ver o nível da recepção e da discussão sobre essa proposta agora, os ritmos da discussão, que podem ser retomadas no dia 30, quem sabe um tantinho mais adiante. O cenário que temos, então, em suma, é o seguinte, aulas e atividades presenciais, temos um horizonte de não acontecerem muito proximamente. O que temos que ver é, temos condições de estabelecer uma plataforma ou várias plataformas ou várias possibilidades, inclusive para além da educação à distância, na maneira como classicamente ela é colocada, para fornecer a nossa comunidade, considerando toda a diversidade interna da comunidade, a diversidade de todas as áreas, das características de todos os docentes e das condições dos nossos estudantes, esse é o desafio. O convite que eu faço é para que a gente tente pensar um pouquinho fora da casinha agora. A gente está vivendo num período diferente, eu repito, eu acho que é um momento em que a universidade tem que se propor a fazer alguma coisa diferente. Eu quero dizer isso, a vocação do ensino da universidade é e deve continuar sendo sempre uma vocação do ensino presencial. ninguém vai renunciar a isso em nenhum momento. Mas nesse momento em que as tecnologias educacionais têm se desenvolvido tanto e dado possibilidades, considerando essa pandemia, é um momento da gente ver o que fazer agora. Eu considero que, inclusive, pensando e eventualmente chegando a um ponto de acreditarmos ser possível atividades feitas de modo remoto ou em exercícios domiciliares especiais, a explicação vai ficar ali explícita logo na sequência, seja alguma coisa importante para a comunidade, que vai estar basicamente em casa. Manter os nossos alunos em casa com alguma atividade, assim como os professores, assim como a universidade pensando. Claro, estou falando aqui de um modo geral, não quero falar do papel que a universidade continuará tendo no âmbito da saúde, e no âmbito do nosso hospital escola, os nossos heróis lá do hospital de clínicas. Hoje a ideia é precisamente a gente falar sobre essas condições de possibilidade. Esse é o convite que é feito a vocês. O que que eu proponho aqui, gente? Que vocês, eu sei que muita coisa, enfim, já foi discutida e debatida previamente, eu peço para que o debate recomece em todos os fóruns que vocês têm, internos e externos. Depois dessa apresentação, nós estamos com imagino quase 300 pessoas agora seguindo. A ideia é que isso de algum modo chegue capilarizadamente até as comunidades para que seja objeto de reflexão, porque acho que boa parte do debate prévio, aquele que aconteceu antes da apresentação, pressupunha talvez coisas que não estão contidas, ou problemas que não existem dentro disso que vai ser agora apresentado. E a proposta, como o professor Eduardo Barra também falará mais adiante, é que esses retornos aconteçam por e-mail, no e-mail ufprvirtual arroba ufpr.br a gente vai concentrar todas as críticas, sugestões, aperfeiçoamentos, enfim, ideias. A gente está construindo junto, gente. Ninguém aqui vai de cima para baixo autoritariamente, tecnocraticamente, colocar uma solução, enfim, pensada aqui. É uma coisa que só vai funcionar se for construída com muitas cabeças e com muitas mãos. Então, por favor, esse e-mail, desse e-mail, eu repito, ufprvirtual arroba ufpr.br mandem até a terça-feira, dia 31 de março até meio-dia, para que a gente possa digerir tudo isso e calcular o próximo passo. Inclusive, pensando ou não numa reunião do CEP para a semana que vem, em que teremos, enfim, que rever o calendário. Ok? Rever o calendário no seguinte sentido, se ele continua suspenso ou se ele é retomado em modo remoto e virtual, se teremos essas condições. Ok? Temos mais de 500 pessoas aqui e quero dizer que na medida do possível, considerando que temos mais de 500 pessoas acompanhando, algumas pessoas que vão tentar ajudar, que os coordenadores de curso que têm alguma questão que talvez possa ser dirimida agora durante essa apresentação, alguma questão mais emergencial, mandem para o grupo do WhatsApp que vocês têm, que é o grupo do CC Grade, é isso, né? Para que os coordenadores de pós-graduação mandem no grupo, enfim, dos coordenadores, porque temos aqui algumas pessoas que estão seguindo esses grupos, e os chefes do departamento que não têm exatamente um grande grupo, como também os diretores que estejam acompanhando, mandem, por favor, tudo isso para o e-mail da SOC, que é socsoc.ufpr.br, que o nosso secretário do órgãos colegiados está com o e-mail aberto e a gente vai selecionando essas grandes questões. Mas o espírito um pouco é esse, se é que eu me fiz entender, para essas 500 pessoas que estão agora nos acompanhando. Nós queremos apresentar isso para a comunidade, ao mesmo tempo que apresentar, abrir, a partir de agora, essas ideias incipientes, preliminares, para que a gente possa construí-las e aperfeiçoá-las até o dia, esses retornos, até o dia 31 de março, terça-feira, meio-dia. Por que essa data? Porque até o fim da semana que vem que o nosso calendário está suspenso. A gente quer saber se nesse momento temos a condição de pensar na prorrogação da suspensão ou no quê. Ok? A discussão continua, não é que a discussão se encerre na terça-feira, é apenas que vai ter que ser feito um passo depois do outro. Espero, enfim, ter sido suficientemente claro e imagino que a professora Maria Joseli Buco Coelho agora faria, a partir de agora, uma retomada, junto com o professor Barra, logo na sequência, da nossa apresentação. Então, professora Joseli, por favor. Boa tarde a todos que nos seguem aqui nessa reunião virtual. Primeiro, é um prazer falar com todos vocês. Então, me apresento, o professor Ricardo já fez a apresentação, mas reforçando, eu sou Eduardo Barra, sou pró-reitor de graduação, é uma vez que os acessos aqui nem sempre são contínuos, eu entendo bem que essa ferramenta nem sempre funciona a contento. Eu passo logo a palavra, pois não, professor. Desculpa, Barra, é que a gente percebeu que cometeu um grande erro aqui agora, e eu preciso corrigir já, então. A gente precisa desses retornos não no dia 31. Dia 31 é a outra terça-feira, depois que o calendário, enfim, até é suspenso. O que eu peço nesse primeiro retorno inicial desse esboço, que será passado a partir de agora pela professora Joseli, é até o dia 24, também conhecido como terça-feira que vem, até meio-dia, ok? Sem prejuízo da gente continuar discutindo a partir dali. Então, desculpem, não é dia 31, é dia 24, próxima terça. Desculpem. Pois não, professor. Então, reforçando, dia 24, ao meio-dia, o limite para o envio das sugestões no e-mail que o professor Ricardo falou, ufprvirtual arroba ufpr.br. Bom, eu passo imediatamente a palavra à professora Joseli, que é a coordenadora da Coordenadoria de Integração de Política de Educação à Distância, para essa primeira parte da apresentação, que diz mais respeito aos instrumentos, às possibilidades que nós temos para o desenvolvimento dessas atividades, nesse formato que o professor Ricardo já anunciou, que estamos aqui, então, ensaiando os primeiros passos nessa direção, os exercícios domiciliares e especiais. Por favor, Joseli. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala nessa tarde fazendo com vocês um exercício de solidariedade. Eu imagino que muitos de vocês, grande parte de vocês, ou todos nós, estamos muito apreensivos com essa situação, muito ansiosos. Imaginem vocês como é que estamos nós, que fazemos parte, então, da coordenação de integração de políticas de educação à distância. Dizer que esse é um momento muito especial, muito delicado, e que a CIPAD, ao longo dessa última semana, tem trabalhado intensivamente intensivamente, junto com a AGTIC, junto com outros órgãos aqui da UFPR, para poder apresentar para vocês, nessa tarde, algumas das possibilidades que nós vislumbramos. É um plano, é uma proposta de plano de ação, que, conforme já foi salientado agora mesmo, ele está sendo colocado para que a gente possa construir juntos. é um momento que a gente tem que aprender a trabalhar em rede, é um momento que a gente precisa, de certa forma, entender as nossas fragilidades, mas também é um momento que, para nós, que estamos no front, é um momento de a gente rascunhar, de a gente abrir novos caminhos. Eu gostaria de mostrar, então, para vocês, quais são as possibilidades existentes, o que é que hoje nós temos no nosso cenário em relação ao uso das tecnologias. Nós temos algumas que fazem parte já do pacote UFPR, são aquelas que nós chamamos, então, de institucionais, nós temos o Moodle, nós temos um ambiente virtual chamado UFPR virtual, nós temos o Office 365, nós temos uma possibilidade de ampliação dos núcleos de tecnologias educacionais, como bases de apoio locais. Hoje, na UFPR, nós temos oito núcleos já organizados, já estruturados, a ideia seria, então, a gente estender essa estrutura para os outros setores da UFPR, e nós temos ainda um corpo de tutoriais técnicos e pedagógicos para auxiliar os professores e coordenadores de curso nesse momento. Enquanto tecnologias de livre acesso, nós temos sites pessoais, sites de cursos, a gente tem o YouTube, o WebConf, o Jitsi, o Prezi, o WhatsApp, o Facebook, os e-mails, então, esse é o cenário, esse é o leque de tecnologias, a gente poderia ampliar, poderíamos fazer uma lista enorme aqui de outras tecnologias que muitos professores também utilizam, mas é só para a gente poder entender qual é a estrutura que a gente tem hoje disponível. A partir desse leque de possibilidades, nós desenhamos três cenários possíveis de utilização das tecnologias. Então, primeiro cenário, vamos lá. Ai, obrigada. Então, nós temos professores que já utilizam recursos tecnológicos em suas aulas. Essa é uma observação bastante importante porque desde 2017 a CPAD implementou um programa chamado FPR Híbrida que tinha como objetivo fomentar o uso das tecnologias nas aulas presenciais. O professor Ricardo salientou que a vocação da instituição pública, da UFPR enquanto instituição pública, é uma vocação presencial. A CPAD, ao longo desses anos, tem trabalhado exatamente nessa perspectiva. Enquanto o UFPR, nós prezamos pelo ensino presencial, mas entendemos que o uso das tecnologias é muito bem-vindo no momento em que nós vivemos. Essa metodologia então, que a gente denomina de educação híbrida, ensino híbrido, ela vem sendo trabalhada enquanto um projeto institucional já há quase três anos. Como resultado, nós temos hoje na UFPR 35 cursos de graduação que têm disciplinas híbridas. Hoje nós temos nove mil usuários ativos no nosso Moodle. por que que é importante salientar isso? Para a gente entender que nesse cenário nós temos já um grupo que tem uma certa expertise que já está trabalhando e incorporando fortemente o uso das tecnologias. Então, nesse cenário onde nós temos professores que já utilizam recursos tecnológicos em suas aulas, a nossa proposta é intensifiquem essa utilização. Quem está usando o Moodle da Cipead, por favor, continue utilizando o Moodle a partir da retomada do calendário, obrigada. Não agora. E vocês poderão contar com o apoio da Prograde, da PRPPG, para a inclusão de novos recursos didáticos e tecnológicos. Então, esse é o nosso cenário um. O cenário dois, nós vamos considerar professores que se dispõem a iniciar o uso de recursos tecnológicos em suas aulas. Então, nós vamos apresentar quais são as possibilidades para esses professores que até agora não utilizavam, mas que estão dispostos, sim, a incorporar as tecnologias nesse momento. Preciso dizer para vocês que muitos dos recursos que nós vamos apresentar agora, eles estavam sendo trabalhados, desenvolvidos, a gente ainda tinha uma expectativa de apresentar muitos deles para vocês na virada do segundo semestre e que por conta desse cenário nós vamos fazer uma antecipação dessa implementação. O primeiro recurso que eu quero apresentar para vocês é uma plataforma, é um ambiente virtual de aprendizagem que nós estamos chamando então de UFPR virtual, é um espaço onde a gente pode, enfim, fazer o gerenciamento de todos os cursos, das disciplinas, eu vou pedir para que o professor Barra, por gentileza, coloque para nós o vídeo de apresentação dessa plataforma e em seguida eu vou retomar a palavra para a gente continuar a conversa. desde 2019 a CPAD vem desenvolvendo o novo Ambiente de Aprendizagem Virtual ou AVA com o intuito de ressignificar a ideia de compartilhamento de conhecimento para além dos campos físicos. Representando muito mais que um repositório de conteúdo, esse novo AVA recebe o nome de UFPR Virtual, pois se soma a toda a estrutura física da universidade. A UFPR Virtual pode funcionar tanto para a modalidade EAD, ou seja, para um curso realizado totalmente a distância, como também para suporte tecnológico das aulas presenciais, numa concepção do ensino híbrido. Portanto, nesse AVA serão encontradas ferramentas que facilitarão o dia a dia dos cursos e disciplinas. Se você é coordenador de curso, poderá ter um espaço para se comunicar com os alunos, para publicar informações importantes e atualizadas, além de também poder disponibilizar documentos para os alunos. Além disso, pela Secretaria Online será estabelecido um canal direto de comunicação dos alunos com a coordenação de curso. Esse espaço concentra informações e possibilita o gerenciamento do curso virtualmente. Se você é professor, terá uma sala de aula virtual para cada uma das disciplinas ministradas no semestre. Nessas salas, você poderá disponibilizar as informações gerais da disciplina, como a ficha 02 e os esquemas de avaliação. Além disso, há espaços dedicados à disponibilização de conteúdo e troca de informações com os alunos. Na sala de estudo, é possível compartilhar materiais como e-books, objetos de aprendizagem e propor espaços de interação como o fórum. E em mãos à obra, você desenvolve atividades de sistematização utilizando recursos do Moodle. Há também a possibilidade de realizar aulas síncronas, ou seja, em um horário determinado com os alunos, você poderá transmitir a sua aula ao vivo diretamente de sua casa. Agora, se você é aluno, terá acesso a todo o mapa de curso e as disciplinas nas quais está cadastrado. Também poderá conversar com seus professores e colegas e ter acesso aos materiais das disciplinas. A UFR virtual foi desenvolvida pensando no dia a dia de um curso de graduação. Até então, encontrava-se em fase de testes, mas, por conta da situação vivenciada com o coronavírus, será implementada emergencialmente. Por isso, a CIPAD conta com a sua compreensão e apoio para essa fase inicial, pois faremos os ajustes necessários no decorrer do processo. Também, vamos disponibilizar vários canais de atendimento. São eles. Tutoriais. Nesse espaço, você encontra alguns vídeos curtos ensinando de maneira direta como utilizar os recursos da UFR virtual. Eles foram feitos a partir de dois pontos de vista, um técnico e outro pedagógico. FAQ. Aqui, você encontra uma lista de perguntas e respostas objetivas, solucionando dúvidas específicas sobre o uso da plataforma. Acessoria pedagógica online. Teremos também uma sala de aula para todos os envolvidos no processo de implementação dos cursos. Nela, você poderá interagir diretamente com a unidade pedagógica da CIPAD. Além desses recursos, você poderá enviar suas dúvidas para o e-mail ufrvirtual.suporte arroba ufr.br Caso você queira saber mais sobre a educação híbrida, ou seja, o uso das tecnologias no ensino presencial, acesse o material desenvolvido pela CIPAD sobre este assunto no seguinte link. Em tempos de crise, precisamos trabalhar em rede. A CIPAD é a parceira de toda a comunidade UFR e tem a sua equipe trabalhando para garantir que o UFR virtual contribua para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem com a mesma qualidade do nosso ensino presencial. As informações desse vídeo são licenciadas em Creative Commons CCBYNCSA. Bom, minha gente, retomando aqui a fala, vamos então considerar que já somos 650 pessoas acompanhando essa reunião e nesse sentido reforçar o que o professor Ricardo comentou, nós temos dois canais de comunicação com os coordenadores via WhatsApp, vocês podem seguir encaminhando as questões, as ideias, em seguida, a gente tem um grupo aqui que está trabalhando, recolhendo essas informações, depois a gente abre o espaço para podermos continuar essa conversa. Bom, essa é a proposição então da UFR virtual, esse ambiente que foi desenvolvido ao longo de dois anos na CPEAD, tem uma equipe de pesquisadores envolvidos, são quatro professores que compõem uma equipe multidisciplinar, que de certa forma trabalhou arduamente nos últimos tempos para poder colocar isso à disposição para toda a comunidade acadêmica, a produção também envolveu muitos profissionais e o meu reforço de fala nesse momento é no sentido de dizer que nós planejávamos fazer a implementação desse ambiente ao longo de 2020. Então, nós pensávamos em fazer isso ao longo de um ano e vamos fazer de forma emergencial. É nesse sentido que a gente vai precisar contar com o apoio de vocês para que no decorrer do processo a gente possa fazer todos os ajustes. Além do ambiente da UFR virtual, nós temos o pacote Office 365, nele a gente vai destacar a ferramenta Teams que tem sido amplamente utilizada já por todas as equipes nesses últimos dias. É uma ferramenta simples, intuitiva e tem funcionado muito bem. A gente também tem outras, é importante ressaltar para vocês então, que as ferramentas do Office 365 foram institucionalizadas pela GTIC em 2019 e que todas as pessoas que têm o e-mail institucional têm acesso a essas ferramentas. Nós entendemos também que os sites são ferramentas importantes nesse momento. Sites das coordenações, dos departamentos, dos docentes, são meios de comunicação já sacramentados e nesse momento eles vão funcionar muito bem para que a gente de certa forma mantenha uma comunicação intensa com toda a comunidade. Por último, eu queria falar para vocês sobre as plataformas de comunicação online ou como a gente utiliza, o termo que nós utilizamos, as ferramentas, as plataformas que possibilitam as aulas síncronas, os encontros síncronos. A gente também chama isso de aula remota, webinar, tem várias formas de designar o tipo de encontro que a gente faz transmitindo conteúdo, exatamente como nós estamos fazendo nesse momento. Então, nós temos várias opções de livre acesso que já são conhecidas pela comunidade, o YouTube, o Webconf, o Skype, o Jitsi, os Hangouts, enfim, a gente tem um leque de possibilidades que de certa forma já fazem parte do nosso dia a dia. E nós também temos as plataformas institucionais, e aí de volta a gente retoma a plataforma da Teams, também a plataforma do C3SL, são mecanismos desenvolvidos pela nossa comunidade que nesse momento nós devemos também prestigiar. O terceiro cenário que nós levantamos a gente vai mostrar para vocês mais um exemplo de uma dessas plataformas que a gente pode utilizar para fazer a comunicação online, para que vocês possam ter uma noção dessa ferramenta. Professor Barra. Mais do que nunca se faz necessário utilizar ferramentas de trabalho que possibilitem um trabalho não presencial e um isolamento social efetivo, com o mínimo possível de dano aos serviços públicos. Hoje vou apresentar o JITSE, uma solução para a realização de reuniões à distância pela internet. O JITSE é um software livre e gratuito e que oferece uma excelente prática solução para a realização de videoconferências sem a necessidade de qualquer cadastro. As videoconferências pelo JITSE podem ser realizadas por meio de computador ou notebook, com webcam e microfone, sem instalar nenhum programa. Também é possível acessar via smartphone, abrindo o aplicativo JITSE Meet. A principal recomendação é utilizar fones de ouvido para não gerar microfonia. O primeiro passo é acessar a página www.meet.jit.se Em seguida, na caixa Start a New Meeting, digite um nome para a sua reunião. A nossa demonstração será Demonstra JITSE. Pronto, a sala de conferência foi criada. Neste momento, o navegador vai solicitar acesso a sua câmera e microfone. Minha imagem não aparece na tela, pois não estou compartilhando minha câmera. Clicando no ícone Informações, você terá acesso aos dados da sala. Aqui, caso julgue necessário, você pode atribuir uma senha de acesso. Este é o link para que outros usuários acessem. Este link é o mesmo que está na barra de endereço do navegador. Agora, você só precisa enviar este link para os outros usuários. Eles também conseguem acessar a sala apenas digitando o nome dela na página inicial do JITSE. Para demonstração, vou abrir a sala em outro navegador, simulando um segundo usuário. Esta é a visualização com dois usuários. Com webcams ativas, estaríamos vendo dois diferentes usuários. A tela automaticamente divide-se quando outros usuários acessam. O botão no canto inferior esquerdo permite compartilhar a tela do dispositivo. Isso é útil para mostrar documentos ou para fazer explicações acompanhadas de esboços. Vou compartilhar uma imagem que está na minha segunda tela para demonstrar. Note que os usuários terão acesso a tudo o que faço nesta tela. O terceiro botão abre uma caixa de chat. Ali podem ser postadas instruções, links e outras informações desejadas que ficarão visíveis para todos os outros usuários que também poderão interagir. Os botões no centro inferior da tela são para ligar e desligar microfone e câmera e para desligar a chamada. Caso você tenha criado a sala e precise de se ausentar, não tem problema. A sala só será fechada quando todos os usuários desligarem. A solução oferece também outras funcionalidades como transmitir a conversa para outras plataformas e gravar a chamada. Para isso, sendo necessário acessar por outros serviços. Bom, minha gente, esse foi um exemplo de um tutorial que mostra para todos nós o uso de uma ferramenta que pode fazer parte do nosso dia a dia. Eu quero contar para todos vocês que somos mais de 700 pessoas acompanhando essa discussão. Parece que esse número está subindo. E eu quero continuar a minha fala trazendo para vocês um terceiro cenário. Vejam bem, nós falamos sobre professores que já usam tecnologias, sobre professores que estão dispostos a usar tecnologias, e agora eu quero um cenário três. vamos considerar os professores que não se sentem preparados para o uso das novas tecnologias. Veja, nesse cenário, a primeira postura nossa é a de empatia, de consideração. Nós precisamos de um tempo para nos familiarizar com todos esses recursos. A CIPAD e a AGTIC estão providenciando inúmeros tutoriais para ajudá-los nesse sentido. Vamos colocar uma sala de assessoria online para o recurso Teams, as pessoas estão perguntando, nós já estamos, nós já temos os tutoriais, em seguida a gente vai mostrar para vocês onde é que vocês vão poder acessar esses tutoriais. Mas vamos pensar, então, naqueles professores que não se sentem preparados para trabalhar nesse cenário com tecnologias. A primeira questão que a gente coloca para esse corpo de professores é que nós já temos meios de comunicação remota que estão com os quais eles provavelmente estão familiarizados. E-mail, WhatsApp, talvez até o Facebook, né? E nós entendemos que esses meios de comunicação que já fazem parte do dia a dia, eles podem ser articulados, usados para promover o que nós estamos chamando de atividades domiciliares especiais. Ou seja, esses professores podem, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com, enfim, com a sua, com a segurança que o professor vai adquirindo ao longo do processo, encaminhar para os alunos planos de trabalho a partir desses meios de comunicação que já fazem parte do dia a dia dele. Nesse sentido, a gente reforça a importância do apoio das coordenações, dos departamentos, dos setores, para ajudar esses professores no encaminhamento dessas atividades domiciliares especiais. Nesse caso, a gente entende que, por exemplo, os sites dos departamentos são, sim, instrumentos importantíssimos para que a gente possa articular essa ponte entre professores e alunos. Então, vejam só, foi uma semana muito intensa para todos nós. pensar esses três cenários, considerar toda a diversidade que compõe a UFPR é uma tarefa hercúlea. Mas acho importante ressaltar para vocês que a CIPAD, que a GETIC, nesse momento, possui um leque de possibilidades. Nós nos sentimos prontos para ajudar vocês. E eu acho que essa forma de ajuda, ela vai sendo construída ao longo de todo o processo. Nós vamos, obviamente, passar por dificuldades, a gente já está prevendo, sabemos que vamos ter vários enfrentamentos, mas também nós entendemos que esse é um cenário onde a comunidade toda se vê muito solidária, porque, afinal de contas, isso não é algo restrito ao UFPR, não é? Nós estamos vivendo globalmente uma crise e é o momento de a gente trabalhar em rede, fortalecer as parcerias, quem tem um pouco mais de experiência no uso das tecnologias se colocar à disposição para ajudar os colegas. Entendemos também o protagonismo dos alunos nesse processo, o uso das tecnologias pressupõe uma autonomia dos alunos que nesse momento vai ser, de certa forma, muito solicitada, então nós também contamos com os alunos na formação dessa rede, entendemos que eles também são atores importantíssimos. Então eu fecho a apresentação desses três cenários que nós contemplamos então com esses recursos todos, passo a palavra para o professor Barra para a gente dar continuidade aí às outras questões que são suscitadas a partir desses cenários e depois a gente segue a conversa. Obrigado, Joseli. Eu acho que essa exposição então inicial estabeleceu os três cenários com os quais nós estamos trabalhando. Eu quero reforçar então que este foi um dos pontos eu acho que mais importantes dessas reflexões que se seguiram aqui nos últimos cinco dias com essa equipe toda que está hoje aqui reunida que era justamente tentar entender para que público que nós estaríamos definindo esses procedimentos, essa forma de condução de um semestre letivo nessas condições adversas e é muito importante que cada um cada docente se sinta enquadrado em algum desses três cenários. É importante que a gente consiga ter atingido se não a totalidade pelo menos a maioria absoluta dos nossos docentes se vejam em algum desses três cenários e consigam perceber como é que eles vão se engajar nas propostas que nós temos para essa etapa então do andamento do nosso semestre letivo. Bom, aqui nós vamos apresentar alguns parâmetros para o planejamento que se seguirá. Aqui é importante começar com o ponto que também foi o início da fala do professor Ricardo aqui. Ele insistiu inicialmente na flexibilização de qualquer solução que nós apontássemos aqui e no segundo ponto ele reforçou isso que é a matéria inclusive de lei ordinária da LDB que é a autonomia do docente para escolher os recursos empregados no processo de ensino aprendizado. Então, nenhum daqueles cenários nenhum daqueles instrumentos associados a qualquer um daqueles cenários serão impostos a qualquer docente. O docente terá que verificar quais são as suas condições de utilizar aquelas ferramentas para o desenvolvimento das atividades do seu plano de ensino que ele já estabeleceu, todos iniciaram o semestre letivo ou o ano letivo, então, portanto, todos já tinham um planejamento de como iriam realizar o seu trabalho de ensino. Então, agora ele precisa ver qual daqueles instrumentos, a qual daqueles instrumentos ele consegue adaptar melhor o seu planejamento. e isso ele faz sem nenhuma imposição nossa, por isso que nós abrimos e colocamos aqui um leque de possibilidades, não conseguimos cobrir todas, devem ter muitas outras que a gente não consegue alcançar, nesse primeiro inventário, e não importa, se houver outras possibilidades de ensino não presencial, todas elas estão valendo, não há restrição a nenhuma delas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é definir, estabelecer o papel dos colegiados de curso, dos programas, portanto, também, que atinge também a pós-graduação, as plenárias departamentais e setoriais. Elas que terão papel de protagonismo nesse processo. Não haverá nenhuma reunião de qualquer colegiado superior da universidade, nem o CEP, nem o conselho universitário, que decidirá sobre a forma como vai ser feito. Mas é importante que os colegiados, os departamentos, os programas, percebam que nós estamos em um momento especial, esse é um regime especial de cumprimento da carga horária em disciplinas da nossa universidade, do sistema educacional brasileiro, isso não é uma particularidade do ensino superior e muito menos dessa universidade. Então, portanto, eles devem enxergar nesse momento o seu papel como promotores dessa agilidade e promotores de uma flexibilidade dos seus projetos de curso, dos seus projetos de curso, dos seus programas de curso. Isso, inclusive, é matéria do projeto pedagógico institucional. Esse é um dos pontos do PPI da UFPR, que compõe o PDI, que é a flexibilização curricular. Eis o momento, então, portanto, que nós estamos sendo instados a implementar esse princípio no planejamento das nossas atividades. Terceiro ponto, ampliação normativa do uso dos exercícios domiciliares. Então, portanto, essa talvez seja a base legal, digamos, mais evidente de todo esse esforço. O que nós estamos promovendo aqui é uma generalização do direito a exercícios domiciliares que está previsto para os estudantes em qualquer fase da sua formação. Então, nós estamos generalizando, aplicando a todos os estudantes, considerando que todos os estudantes estariam cobertos pela legislação específica sobre exercícios domiciliares, também previsto na nossa resolução 3797. Ampliação normativa para abranger formas alternativas de acompanhamento e avaliação com qualidade e flexibilidade. obviamente, ensino não se faz sem avaliação, avaliação que vale tanto para o trabalho do docente quanto para o aproveitamento do estudante e a gente também terá que pensar em formas de avaliação que se adequem a esse formato de ensino. Não adianta, não vamos apenas pensar que isso aqui é um projeto de transmissão de conhecimento, isso é um projeto de formação e portanto formação inclui essa etapa avaliativa. Implementação do programa de monitoria digital, isso foi uma ideia que apareceu muito recentemente e hoje pela manhã foi a primeira conversa que tivemos, mas ela já nos pareceu muito alviçareira porque ela permitiria ao professor, ao docente ou a docente que tem dificuldade com os instrumentos digitais que ele pudesse contar com o estudante mesmo que trabalhando com ela à distância, interagindo com ela ou com ele à distância, pudesse assessorá-lo no uso dessas tecnologias. Nós implantaríamos imediatamente o programa de monitoria, o nosso PIN, o programa que já está constituído na universidade, mas faríamos uma adaptação dele para essa nova circunstância. Nós não sabemos ainda muito bem como fazer, até aproveito a oportunidade para anunciar para vocês de maneira muito breve, não vou ser muito longo, mas como eu anunciei para os coordenadores de curso que aqui estaria o professor Leoni Lorenzetti atuando aqui já na equipe da Prograde, eu quero dizer que desde ontem o professor Leoni aceitou o nosso convite e é o novo coordenador da COAF, a Coordenação de Atividades Formativas e Estágio, então estará a cargo do professor Leoni pensar nesse novo programa de monitoria digital. Bom, e por fim, a última tela que eu tenho aqui para apresentar a vocês é pensar agora da perspectiva dos estudantes, os alunos em situação de vulnerabilidade e restrição de acesso a esses equipamentos digitais. Medidas institucionais que estão, em andamento e implementação. Primeiro, a cargo aqui da professora Maria Rita que nos acompanha aqui na sala é esse edital de acesso aos notebooks que estão disponibilizados na praia para estudantes que são o público, o alvo dos programas de assistência estudantil. Segundo, editais para acesso gratuito a pacotes de dados, então editais que seriam, na verdade, chamadas públicas a empresas que comercializam pacotes de dados, as empresas, as companhias telefônicas sobretudo, para que elas criassem um período de acesso gratuito que favorecesse os nossos estudantes nesse momento. Acredito que seria algo que faria com que essas empresas também participassem desse grande esforço. A gente tem visto algumas empresas da área de software fazendo isso, então talvez a gente consiga também essa mobilização. Vamos fazer a Pró-Reitoria de Administração e a Praê se ocuparão de lançar esses editais. A criação de uma comissão de acompanhamento das demandas dos estudantes com restrições de acesso digital. Então, portanto, esse trabalho vai ser permanente, nós não vamos só cuidar disso e colocar as coisas em andamento e contar que todos estão conseguindo ter acesso, nós vamos permanentemente manter uma comissão aqui para que possa verificar se todos os estudantes estão conseguindo manter continuamente as facilidades que a gente conseguiu proporcionar a eles. Criação de comissão para acompanhamento de demanda de estudantes PCD via Prograde e CIPAD. Então, os estudantes com limitações de acesso aos computadores, a programas especiais para suas condições, a CIPAD junto com a Prograde vão se ocupar de também assessorar e acompanhar esses alunos. Por fim, as excepcionalidades que não tenham sido abrangidas por essas medidas, evidentemente, terão que ser levadas em consideração, a gente não entende, voltando então ao ponto da flexibilização, a gente não entende que isso aqui é uma camisa de força que deve ser imposta a todo e qualquer curso, a todo e qualquer docente, a toda e qualquer disciplina. Não, nós estamos em um momento de excepcionalidade e momentos de excepcionalidade devem considerar as outras e demais importantes excepcionalidades envolvidas. Então, a gente deve considerar que no futuro, no momento de discutirmos a integralização do nosso calendário, nós venhamos a discutir também formas de reposição para aquelas disciplinas ou cursos que não puderam se adequar a essa norma. por fim, apenas um reforço então ao convite que o professor Ricardo já fez a todos vocês de que façam em caminho suas sugestões, suas proposições, seus aperfeiçoamentos a essas medidas até o dia 24, a próxima terça-feira, por meio desse e-mail que está aí na tela, ufprvirtual arroba ufpr.br nós vamos fazer uma triagem dessas informações e aí, como disse o professor Ricardo, convocá-los, informá-los das novas providências, as novas reuniões deliberativas que se elas forem de fato necessárias. Professor Ricardo, acho que por enquanto era isso. Ok, eu quero agradecer, Tô Barra, agradecer, Joseli, mas toda a equipe da Prográdio que está aqui, dando as boas-vindas para o professor Leonir, que saiu da coordenação do curso de Química lá nas Ciências Exatas, muito bem-vindo aqui, professor Leonir. E o pessoal da PRPPG que se encontra aqui também, da VETIC, enfim, todo mundo trabalhando da SUCOM, em tudo isso que a gente lhes está apresentando. Eu reitero o seguinte, a comunidade acadêmica, professores e estudantes, esse é um início de conversa, a gente apresenta isso para que isso seja maturado, aperfeiçoado, a gente quer novas ideias, isso é um convite. E vocês perceberam que é um convite suficientemente amplo para apresentar um leque digital, um leque de formas de educação remota, que vão além da educação à distância, eu já, eu me repito aqui, quer dizer, nós temos o mudo que o pessoal já tem usado, muitos usam, muitos não usam, nós temos as possibilidades do Teams, que está dentro desse pacote do Office 365, que agora a universidade pela adesão que a JETIC fez, pode usar, o Valmir nem sabia disso ano passado, acabou sendo um golaço, né, Valmir? Quer dizer, tem os núcleos de tecnologias educacionais que tantos dos nossos setores acabam, já estão hoje em fase final de implementação e que podem também solidificar e ajudar nisso, temos os laboratórios do C3SL já disponibilizados, temos o YouTube, o JITSE, o Prezi, temos ainda aqueles meios, para quem, tudo que eu falei até agora soa como árabe, né, como WhatsApp, grupos de Facebook, os e-mails. Existe, portanto, um leque bastante grande de possibilidades que pode, eventualmente, ser usado pela nossa comunidade. Não se trata, portanto, de colocar alguém num bicho de sete cabeças, num sistema ou numa plataforma que exija conhecimentos esotéricos. Aqui as pessoas vão poder aderir de maneira bastante flexível. Existe esse conjunto de ações, como foi bem colocado pelo professor Barra, que pensa nos estudantes e isso tem que partir como premissa da nossa conversa, sobretudo aqueles que vão ter, efetivamente, essa dificuldade de acesso digital. Mas percebam que tudo isso essas propostas são articuladas com aquilo que nós chamamos ou que estamos chamando aqui de exercícios domiciliares especiais. Exercícios domiciliares são coisas que sempre tivemos, gente. Tem desde 97, pelo menos, na nossa resolução 3797, que é aquele regime que era muito excepcional, que é sobretudo para casos de saúde, alunos gestantes, etc, etc. A ideia é criarmos uma normativa que amplie tudo isso. E na hipótese de alguns alunos não poderem ter esse acesso ou algumas disciplinas, a critério do professor, não entenderem, não ser viável ter esse acesso de modo mais remoto e digital, na pior das hipóteses, existe o leque desses exercícios domiciliares que demandam e-mail e documentos em PDF, que me parece que é a base de qualquer usuário, aluno, docente, técnico, enfim, já usa e já usa há muito tempo na nossa universidade. Uma proposta bastante aberta e plena de desafios. Por exemplo, o professor Marcelo da Saúde Coletiva, que já está mandando os e-mails aqui, tem manifestado essa preocupação que eu sei que é uma preocupação de muita gente em determinadas áreas, pela sua própria natureza, que tenham essa dificuldade de usar qualquer dessas plataformas. A premissa, eu repito, é essa flexibilidade, a flexibilidade que vai ter que acolher essa imensa diversidade de situações, inclusive essas que o professor Marcelo da Saúde Coletiva traz, por exemplo. Essas disciplinas não têm jeito de fazer a distância, a gente vai ter que pensar em alternativas. E é por isso que o desafio está colocado numa situação nova, de pensarmos em normas diferentes, abrangermos isso, e essa é uma questão para construirmos juntos, num calendário que possa, enfim, ter essa absorção dessas complexidades que reflitam essa diversidade interna da nossa universidade. Quero dizer que estamos com mais de 800, quase 900, quase 900 pessoas nos seguindo aqui, mas, apesar disso, as interações estão poucas. Eu acho que, de qualquer modo, com quase mil pessoas, quase 900 pessoas agora, fica bastante claro que o ideal, de fato, não é transformarmos talvez isso numa grande assembleia, embora as formas de interação estejam abertas e aqui, enfim, disponíveis. Mas que todas essas ideias, que creio, ficarão disponibilizadas, esse link do YouTube ficará aberto, todo mundo pode consultar, rever, passar para os seus alunos, passar para as suas comunidades, quem não está aqui agora, quem não, além desses 900 que estão aqui, para que a gente possa depurar, ter novas ideias, trazer contribuições, enfim, trazer lapidações, até o dia 24, ao meio-dia, eu repito, para que a gente possa, a partir daí, calcular o próximo passo na semana que vem. Eu repito o seguinte, o nosso cenário na semana que vem será esse, os dois cenários possíveis, a gente poder renovar a suspensão do calendário, talvez por mais uma semana, enquanto a gente continua se preparando, porque eu repito isso para tranquilizar a comunidade, ninguém vai retomar atividades presidenciais do jeito que está essa pandemia, a curto prazo, a orientação da nossa comissão tem sido bastante clara, então, esse é o cenário um, renovar a suspensão do calendário, ou dois, se nós avançarmos, e veremos isso, então, a partir do dia 24, meio-dia, nesse diálogo que eu estou, mais uma vez, convidando toda a comunidade a fazer, a gente vê se temos condições de elaborar normativamente a base para o funcionamento disso, dessa grande plataforma digital, com todo esse leque, ao mesmo tempo que contemplando esses exercícios domiciliares especiais, para que o CEP possa apreciar tudo isso, que é o colegiado superior competente, para que possamos debater e ver a viabilidade da retomada nessas condições, com toda a cautela, com toda a calma e com qualidade das nossas aulas, mantendo os nossos alunos, enfim, em casa e também ocupados, e estudando, e a universidade, do ponto de vista do ensino, de algum modo ativa. Tem muito para ser feito, eu sei que tem muitas perguntas em aberto, gente, mas são perguntas, são questões que a gente está lançando para a comunidade, como vamos fazer, a compensação, o calendário, tudo isso é para ser construído, nós não temos todas as respostas agora, nós queremos que a comunidade construa junto conosco, enfim, essa solução, que é, uma solução excepcional, mas porque vivemos uma situação excepcional. Professor, algumas perguntas eu acho que seria bom responder. Perfeito, o professor Barra, vai lá. Bom, nós fizemos uma solicitação para que os coordenadores enviassem as perguntas, né, pela nossa lista, e eu tenho aqui duas perguntas que eu acho que merecem ser respondidas, uma é a a respeito de carga horária de laboratório e aulas de campo, isso já está subentendido de que não é possível ser tratado nesse formato. Obviamente, essas aulas podem incluir alguma carga horária de aulas teóricas, aulas feitas em sala de aula, não em laboratório ou no campo, portanto, essas poderiam sim, então pode ser parcialmente, nenhuma disciplina precisa cumprir toda a sua carga horária nesse novo formato de ensino não presencial. Pode ser um cumprimento parcial da carga horária, 10%, 20%, o que for viável para cada disciplina e para cada possibilidade que os professores tenham, que os alunos tenham de uso de instrumentos próprios para essa modalidade de ensino. O segundo ponto, a segunda questão, um pouquinho, eu acabei me perdendo aqui, um pouquinho, diz aqui, então, uma coordenadora, a professora Maria Tereza me repassou, a seguinte pergunta, tem uma questão, esse calendário prevê que as provas seriam presenciais, quando isso se tornar possível em julho ou agosto, a pergunta, podemos adiantar os conteúdos, mas todas as avaliações serem à distância, não considero correto, pois o curso é presencial e não é AD. Correto, a professora tem razão, o que for possível ser objeto a seguir de avaliação presencial, poderia ser, mas da mesma maneira, eu volto a insistir, a avaliação não é só do trabalho do estudante, a avaliação do docente, e, portanto, esse foi parte aos encontros não presenciais, os encontros por esses meios digitais, foi parte da estratégia de ensino e aprendizagem, então, portanto, ele também deve ser objeto de avaliação. Esses meios, sobretudo, Moodle, tem algumas sugestões de modos de realização de avaliações que os docentes poderiam explorar e eu acho que com grande proveito para o aprendizado dos alunos. Então, portanto, não precisamos tomar de maneira dogmática que as avaliações seguintes, as provas, portanto, sejam feitas unicamente de maneira presencial, porque talvez nem haja prazo depois suficiente para isso. É melhor que os professores também considerem não só os conteúdos que serão tratados à distância, por esses instrumentos não presenciais, mas também os modos de avaliação. Eu vou ler mais uma questão aqui, não sei se assim estou respondendo, se ainda não for suficiente, por favor, eu peço a vocês que reencaminha a pergunta para o e-mail que está lá disponível para vocês aí na tela. O que fazer com as excepcionalidades? Estudantes que absolutamente não conseguem acompanhar serão desmatriculados? Ora, isso nós vamos ter que ver depois no momento de reconsiderar as excepcionalidades. Nós vamos ter que cada coordenação estabelecer um regime de acompanhamento acadêmico próprio para essa circunstância e verificar o que se passou com esse estudante, quais foram os seus impedimentos e sendo impedimentos justos, eu tenho certeza que cada coordenação terá sensibilidade e verificar o que pode ser feito que nós temos entre os nossos vários instrumentos. os aproveitamentos de conhecimento, não sei se seria o caso, mas sobretudo o período especial. Esse é um instrumento, é um dispositivo que a nossa resolução 3797 faculta as coordenações de curso quando é necessário o cumprimento de uma carga horária já possível de ser adequada à maneira como os semestres estão sequenciados. então esses são volto a insistir as excepcionalidades podemos discutir a seguir se a gente for pensar nesse momento isso foi uma fala do professor Ricardo aqui também se nesse momento nós tivermos que dar conta de todos os casos excepcionais nós não conseguiríamos lidar com essa situação excepcional é importante que isso consideremos isso aqui não é uma uma licença para tratar qualquer divergência de qualquer maneira de forma alguma nós estamos sendo muito cuidadosos com isso mas nós não podemos tentar nesse momento que estamos de certa forma produzindo assim no meio do processo uma solução a gente pensar em todas as possibilidades fica difícil nós temos um universo de 30 mil estudantes matriculados na universidade neste momento é um número que jamais conseguiremos com qualquer solução abranger a todos deixa eu passar bem rapidinho aqui em algumas das questões que vieram também o professor Flávio chefe lá da veterinária tem uma preocupação normativa ele fala que a 3797 não prevê nada disso mas a ideia é exatamente essa é que nós façamos um CEP na semana que vem mas depois de ter a devida maturação veja pode ser semana que vem ou pode ser até depois para ter uma nova normativa e portanto ter uma base legal para fazer tudo aquilo que nós venhamos a fazer mas isso nós só faremos quando estiver quando estiver maduro a professora José ele aqui me falava de também uma discussão dentro do grupo dos coordenadores de ver a possibilidade de não retomar eventualmente se a gente avançar nisso esse conjunto de atividades no calendário a partir do dia 30 mas só na outra semana sem nenhum problema isso não é drama isso vai depender muito gente do modo como nós avançarmos eu acredito a partir de agora e até ao longo da semana que vem a professora Rosane Camins que chefe do departamento de história se mostra simpática as propostas mas enfim coloca um pouquinho como vão aparecer as heterogeneidades muitas disciplinas que são diferentes e que vão ter que no final das contas oferecer soluções diferentes eu reitero professora Rosane que de fato qualquer qualquer alternativa que nós venhamos a colocar vai ter que ter a marca da flexibilidade inclusive nesses itens que a professora veio a colocar aqui a Joelma Estevam fala pede o acesso do tutorial do JITSE a gente vai disponibilizar tudo isso gente tanto o tutorial do JITSE o tutorial do Teams do Microsoft 365 bem como o vídeo também da da UFR virtual que foi apresentado aqui e todos os tutoriais de tudo mais que apareço até o tutorial se alguém precisar para usar o e-mail anexar PDF não tem nenhum problema a gente faz isso também eu não sei se existem outras questões que foram aparecendo aí e depois eu só quero dar a palavra um pouquinho ao nosso proreitor de pesquisa e pós-graduação então vamos fazer assim deixa eu passar a palavra a ele e você passa para mim aqui André pelo WhatsApp obrigado sim, bom dia a todas e todos eu quero muito rapidamente aproveitar a oportunidade para reforçar a importância de todas essas plataformas que acabaram de ser anunciadas inclusive para o exercício dos professores nas disciplinas de pós-graduação nós estamos em duas semanas com a portaria com as atividades acadêmicas suspensas incluindo as atividades da pós-graduação e é importantíssimo o exercício dessas plataformas para construirmos juntos na etapa futura depois dessa suspensão desse momento para o que vamos fazer na sequência por isso nós estamos solicitando também pela PRPG que todas as coordenações de pós apresentem sugestões para construirmos essas atividades para o período que vai vir na sequência para as atividades de pós-graduação mas gostaria também de acalmar a comunidade no sentido das bancas de defesa de mestrado e doutorado nós divulgamos um ofício da PRPG nesta manhã concordando com a deliberação da CAPES que chegou hoje que suspende por 60 dias a realização de bancas de mestrado e doutorado presenciais no Brasil e uma reconsideração para os tempos médios de titulação nós tomamos essa deliberação interna juntamente com a deliberação de que os serviços passaram todos a ser remotos da nossa universidade portanto fica inviável a realização presencial de bancas nesse sentido a PRPG discutindo com coordenadores com o fórum acata essa possibilidade de realização de bancas completamente remotas nesse período ou seja orientador orientado também podem fazer de forma remota as bancas de defesa em função desse gravíssimo quadro da pandemia que estamos vivendo e por último que a PRPG está atuando diretamente com o fórum de coordenadores andifes etc há uma reunião prevista para a semana que vem na quarta-feira com o presidente da CAPES para tratar do corte das bolsas no Brasil inteiro eu quero acalmar a comunidade dizendo que vai vir uma resposta esta grave polêmica vinda institucionalmente a partir da próxima semana na quarta-feira está agendada esta reunião portanto vamos tentar exercitar as plataformas e construir a melhor ação possível para a sequência que vai vir utilizando dos meios eletrônicos possíveis atividades didáticas remotas obrigado a todos pela atenção eu devolvo então a palavra para o senhor Ricardo muito obrigado obrigado o senhor Francisco eu deixo só pincelar aqui algumas dúvidas que foram pipocando o senhor José Ricardo Faria me pergunta aonde que vão estar disponíveis nós vamos disponibilizar tudo isso no portal o senhor José Ricardo todas essas informações esses tutoriais também o meu colega o senhor João Galberto Garcês Ramos chefe do departamento de direito penal pergunta se essas tecnologias também possibilitam avaliações provas e exames a senhora José me dizia aqui que por exemplo o Moodle viabiliza isso sim mas que outras coisas também vão ser viabilizadas então portanto não se preocupe que avaliações também serão serão igualmente construídas enfim da lista dos coordenadores de pós uma série de perguntas eu digo que a premissa efetivamente é a autonomia docente a partir da qual esse leque seria ofertado uma vez a gente avançando em todas essas discussões pergunta sobre cancelamento de eletivas para dar mais importâncias obrigatórias isso eu acho que tem que respeitar muito a especificidade de cada curso seja de graduação ou de pós-graduação pode ser uma solução de novo a linha será a flexibilidade eu acho que sugestões concretas nesse sentido inclusive das áreas e cursos devem ser levadas em conta enfim o pessoal da entomologia dizendo que nenhuma disciplina prática pode se adequar a esses formatos seguramente não só na entomologia em muitos outros lugares essas especificidades fazem parte enfim do nosso ponto de partida isso vai ter que ser tratado de um modo diferente daí de novo essa flexibilidade e daí o grande desafio de fazermos de pensarmos enfim uma norma que possa ser permeável a tudo isso eu quero pedir para o professor Barra falar desse FAQ que também está já no site da Prograde eu vou pedir para que o pessoal da SUCOM coloque isso também no portal para que daí encaminhe ao site da Prograde com perguntas e respostas que eu acho que isso vai ser muito útil nesse momento e vejam sobre essa virtualidade sobre isso que a gente está apontando no futuro eu quero repetir isso porque é importante gente nesse momento até semana que vem o calendário está suspenso nem remotamente não é para existir em aulas de graduação e de pós-graduação a gente vai ter um regime diferente certamente praia D da UAB da Universidade Aberta do Brasil mas essa é uma outra questão então tudo isso está apontando para uma solução que está sendo pensada a partir desta reunião ok Barra você esclarece aí como é que é esse FAQ muito simples funciona como outros que vocês já conhecem eu só quero chamar atenção para o fato de que isso aqui estará continuamente sendo revisado então portanto não recomendo que ninguém imprima nem armazene essa informação porque certamente ela pode ficar obsoleta em poucos minutos a gente tem que fazer alguma adaptação em virtude como já disse que estamos atravessando um momento que nenhum de nós tinha experiência como fazer encaminhar essas soluções então há um pequeno índice aqui no início vocês vão encontrar ali todas essas informações sobre ambientes virtuais e recursos tecnológicos eu já vou pedir José L para corrigir ali ensino à distância sim a gente sabe que está é o momento também de toda a comunidade entender as especificidades dessa linguagem quanto ao registro acadêmico isso aqui e matrículas são ações que estão a cargo da COPAP foi preparado pelo professor Júlio a sua equipe então aqui vocês vão encontrar as perguntas mais frequentes as perguntas que eles receberam mais vezes ao longo desses últimos dias nesse período também que tivemos ainda o atendimento presencial lá na na COPAP enfim frequenta essa página ela vai ter vai ter um link para ela na abertura da página da PROGRADE na homepage da PROGRADE e um link permanente no site geral da universidade então de lá vocês já poderão ser diretamente encaminhados a essa página aqui que estaria estará sendo permanentemente atualizada obrigado 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 professor Barra eu vou ler aqui as últimas intervenções que me chegam gente a professora Patrícia Sofiati lá da Botânica fala dessa preocupação com os alunos que não tiveram acesso à internet vi também a postagem de Jennifer Batista falando a mesma coisa creio que a tela lida pelo professor Eduardo Barra estava tentando contemplar isso essa é uma preocupação nossa também de saída então quer dizer nós vamos ter que contemplar isso e assim nós vamos ter que também estar preparados para tanto nas disciplinas quanto em alguns estudantes fala galerinha boa noite boa noite boa noite boa noite a galera está chegando devagarzinho vou pedir para a galera só um pouquinho desculpa que deu algum problema fala Gustavão fala um vídeo um vídeo surgiu aqui desculpe um vídeo surgiu e em suma a preocupação com os estudantes é base se isso não for para funcionar e para ser inclusivo não vai acontecer a gente está tentando fazer um leque com as ações da prae que já foram ditas o Bernardo pergunta sobre esses computadores eu não tenho o número agora Bernardo mas são mais de 80 a gente vai ter que fazer um edital esse edital está sendo desenhado agora precisamente para poder atender isso mas a questão não são só os computadores depois tem o pacote de dados daí tem enfim o pacote da internet que nós vamos ter que ver tudo isso está sendo que ser pensado então professora Patrícia Sofiati estamos vendo isso o depoimento do professor Rodrigo Canayama que me diz que faz um relato da experiência pessoal que ele vem adotando o office em sala de aula assim do Socrative para avaliações online vem funcionando muito bem recomendo muito o uso do Teams e do Whiteboard que é a lousa digital da Microsoft o professor Newton lá da Tocoginecologia enfim diz que tiveram uma defesa hoje através do Skype que transcorreu muito bem e essas interações digitais ali estão dando certo eu quero enfim registrar claro né gente que nós temos tantas tantas dúvidas tantos desafios tantas respostas tantas apreensões a começar pelas apreensões dos discentes que quero tranquilizar a possibilidade de todos os alunos interagirem e poderem participar disso é a premissa da qual partimos e a partir daí temos que enfrentar essa complexidade de novo e eu acho que essa é a palavra com a qual Eduardo nós podemos encerrar esse nosso encontro é esse convite para que nessa situação que é uma situação diferente que é uma situação de excepcionalidade a gente tenha a condição de assimilar todos esses desafios e todas essas complexidades que essa situação tem em vista da diversidade interna da Universidade Federal do Paraná eu quero parabenizar o pessoal da GTIC da Prograde da SOC da PRPPG da SUCOM todo mundo que está trabalhando da PRAE da PRA que estão trabalhando sem parar para que a gente possa ter ideias fomentar esse debate e tentar avançar nesse momento em que é tão difícil inclusive a gente se reunir mas eu quero fazer esse registro nós temos aqui quase 1.100 pessoas agora nesse momento então apesar das dificuldades da gente conseguir da gente conseguir se encontrar presencialmente e fica o meu apelo a todo mundo para que fique efetivamente em casa a norma da Universidade ontem era nesse sentido bem, hoje essa nossa experiência aqui mostrou enfim que esses encontros digitais que esse trabalho remoto aqui nesse âmbito deu certo quem sabe que isso seja um presságio para o passo que a Universidade quer dar eu queria agradecer muito a todos que estão aqui nessa sala não temos mais do que 10 pessoas aqui cumprindo as autoridades aquilo que as autoridades sanitárias dizem mas sobretudo quero agradecer os coordenadores de cursos diretores de setor os coordenadores de programas de pós os chefes de departamento os estudantes os técnicos e os demais professores que estão acompanhando essa nossa reunião virtual e que possamos continuar conversando peço que vocês continuem contribuindo para a gente pensar em como manter essa universidade viva pulsante e contribuindo nesse momento tão delicado dessa pandemia para todos nós ok? obrigado gente um abraço tchau 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 tchau